Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando. E hoje pessoal, eu vim aqui para dar uma dica de nível a laser. Você já conhece o nível a laser da Sigma pessoal? Essa marca é muito boa, tem vários modelos, olha só esse pequenininho. Esse é o CM505 e eu vou dar umas dicas dele aqui de como utilizar e mostrar todos os detalhes para você. Porque isso aqui é uma mão na roda aí para quem está construindo ou reformando ou precisa instalar alguma coisa em casa. Isso aqui facilita muito aí o nosso dia a dia para fazer reparos e até mesmo na construção. Então vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes do nível a laser. E é assim que chega o nível a laser da Sigma pessoal, nessa caixinha, olha só. Quero agradecer primeiramente a Sigma que enviou aqui para o canal para a gente testar aqui e mostrar para vocês. Ele vem na caixinha aqui, vem com uma bolsinha. O cabo de carregar. Vem um suporte aqui pessoal, muito bom porque ele tem imã, esse suporte aqui dá para prender em suporte metálico. Fica muito fácil aí para utilizar. Vem também o manual aqui, o manual do usuário com todas as explicações aí dele. E o cabinho aí para carregar, esse cabinho aqui já é aquele padrão USB-C. E o nível a laser vem aqui ó pessoal, nessa bolsinha, muito boa essa bolsinha, fica bem protegido, olha só. E ele é assim, ele é bem pequenininho, parece uma latinha aí de refrigerante na verdade, bem parecido, né. Mas ele é muito bom mesmo e eu vou mostrar as funções para vocês. Olha só, aqui tem o botão ó, aqui é o botão de travamento do laser, né. Você liga e ele já trava, ó, isso é muito bom, para ele não dar problema no transporte. Então ele só liga quando você desbloqueia. Você aperta aqui e ele bloqueia de novo. Aí ele tem o botão de liga e desliga, né, para você ficar operando ele, os formatos. E eu vou mostrar todos esses detalhes aí para vocês. Olha só pessoal, ligou aqui. Ele vai ficar piscando até achar o ponto de nível. Aqui a gente pode diminuir a intensidade do feixe, mais fraco, mais forte, olha só, mais fraco. E aqui a gente pode mudar a opção, ó. A gente pode deixar só o modo, que é o modo de prumo, ou também pode deixar no modo só nível. Ou apertando mais uma vez, fica os dois, nível e prumo. Isso aqui é muito bom pessoal. Essa aqui é uma das ferramentas muito importantes, nível e prumo. E eu vou mostrar para vocês na prática, utilizando aí. Olha só o que é o prumo e o nível que eu falo para vocês pessoal. Nós ligamos ele aqui, ó. Quando ele já está no nível, ó, ele para de piscar. Ele fica certinho. Aí a gente aperta aqui, ó, e pode escolher. Eu quero só o prumo, ó, ele fica uma linha na parede. Agora eu quero só o nível, ó. Eu aperto e fica só o nível. Agora eu quero o prumo e o nível juntos, ó. Que é muito bom para pegar ali. Também pega o esquadro. Essa função é muito boa, ó. Pega o prumo, o nível e também o esquadro. E se você preferir pessoal, você também pode utilizar um tripé. Olha só. Aí fica bem melhor aí, que você pode colocar na posição que você quiser e na altura que você precisar. E agora pessoal, eu vou colocar um nicho aqui nessa parede e vou mostrar como utilizar o nível a laser aí na prática aí para colocar e instalar as coisas na parede também. Porque é muito útil para instalar as coisas em casa. Vamos lá? Então eu vou colocar o nível laser aqui. Eu vou usar um tripé para facilitar. Então eu vou ligar ele. Ele já aparece lá na parede pessoal. Olha só. O nível e o prumo. Então é muito fácil aí. Facilita bastante. Se eu precisar aumentar a altura lá, eu aumento o tripé aqui, ó. Ele sobe e desce. Eu coloco na altura que eu quero. Se eu não quiser o prumo, eu posso tirar aqui, ó. E deixar só o nível. Se eu quero os dois, ou se eu quero apenas o prumo ou apenas o nível. Mas os dois é bom porque ele dá o esquadro também. Então é aqui que nós vamos colocar o nicho. Então eu vou fazer a demarcação e vou mostrar para vocês. E eu vou ajustar o nível a laser aqui pessoal, bem na reta aqui, onde eu quero que fique. Então eu quero que fique nessa altura e nesse prumo. Aqui já está com os parafusos e as buchas na parede. Aqui é só para demonstrar para vocês o nível e o prumo. Olha só. Eu coloco ali, ó. Deixo uma linha aqui, encostando aqui, ó. E uma linha ali, ó. Aí eu sei que está bem no nível e bem no prumo. Aí é só marcar os parafusos, colocar as buchas e parafusar. Aí eu vou ajustar o laser, que ele fique uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, em todos os cantos. Olha só. Deixando no máximo dos quadros possível. Aí pode apertar os parafusos. Agora eu dou aquela conferida. Olha só. Passou liso aqui. Aqui. Beleza. Está garantido. É isso aí. E esse é o nível laser, pessoal, da SIGMAN CM505. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá e encontrar esse laser, pessoal. Dá uma olhadinha lá porque vale a pena. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Uma super dica aí que vai facilitar seu dia a dia aí para você que está construindo, reformando ou tem hobby de fazer as coisas em casa, pessoal. É muito importante ter um nível laser. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você entrar lá que você encontra todos os modelos da SIGMAN. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o teu gostei se você gostou. Inscreva-se no canal para nós chegarmos na nossa meta de 500 mil inscritos. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Falou.